Os traços da glória estão sobre você. Grande é a sua glória através da tua salvação. Você o veste com majestade e magnificência. Salmos 21 e 5. Este versículo é muito poderoso e deve fazer a diferença na sua autoestima. Como Deus nos criou a sua imagem e deu a sua salvação, você reflete a sua glória e majestade. Davi foi o rei de Israel e escreveu este salmo. E você não é menos do que Davi. Pelo contrário, com você Deus fez uma aliança maior, pois o Espírito Santo habita em sua vida. Ele está sempre com você, mantendo uma comunhão e pronto para te abençoar. Certamente a escolha de Adão pelo pecado interrompeu a comunhão do homem com Deus, mas o sacrifício de Jesus a restaurou totalmente para quem crê. Você não é definido por o que você pensa sobre si mesmo, o que os outros pensam de você ou por suas falhas. Você é quem Deus diz que você é. Você é seu filho. É muito amado, coberto por sua glória e é chamado para reinar. Não aceite palavras que o definem, menos do que isso. A palavra de Deus é a verdade e é a palavra que importa. Lembre-se, você é filho. Você é o filho do rei dos reis, chamado para reinar com ele e desfrutar da sua glória. Obrigado por existir. A palavra de Deus é a verdade. Obrigado. A palavra de Deus. Amém.